E aí pessoal do canal, porque eu tirei minhas duas placas de 335 watts aqui após um ano e meio desmontei elas aí e como é que eu vou associar? Vejam, primeiro tirei ela lá de cima, depois vou mostrar na estrutura de vocês porque vou fazer uma mudança em breve e já vou montar aí essas placas no novo telhado. E como era que estava sendo feita a ligação delas aqui? As duas placas de 335 watts estavam em paralelo, mandando aí em torno algo de 39, 40 volts para o controlador, quase 10 amperes aí por placa, ou seja, estava mandando aí 40 volts, 20 amperes para o meu controlador. A primeira coisa que a gente fez aí, que ia fazer é associar mais uma, que é essa daqui que eu vou mostrar agora, aqui ela, mais uma igual aquelas ali que eu mostrei, vamos acrescentar aqui mais uma de 335 watts, vão ficar 3 placas de 335 watts que vai dar mais ou menos aí 1.005 watts, se eu não me engano, vai ficar mandando aí em torno de 40 volts para o controlador, 30 amperes quase aqui. Veja aí a corrente de curto dela, 9, a corrente máxima de trabalho 8.9, mas na prática chega aí às vezes 9 vírgula alguma coisa a cada placa, então bem próximo de 30. Fazendo uma associação aí de três placas, 335, 40 volts, 39, 40 volts por quase 30 amperes. Dá tranquilo aí tanto num controlador de carga de 40, não até um de 30 amperes, vai trabalhar tranquilo em 24 volts. Nós vamos trabalhar ele em 24 volts, recebendo aí 39, 40 volts por 30 amperes tranquilamente. O controlador vai trabalhar folgado, com a tensão mais baixa, a corrente elevada. Se fosse bem distante essas placas do controlador, como era que eu faria? E o controlador suportasse? Aí a gente ia tentar verificar a tensão máxima de entrada do controlador, que teria que garantir aí que ela suportaria pelo menos 120 volts, porque a tensão aí dela normal é de 40, mas olha, veja, VOC chega a 45. Então seria aí um controlador que suportasse, na verdade, até 130 volts na entrada para associar essas três em série. Como o controlador que eu estou usando atual não suporta, então a gente resolveu trabalhar com as três em paralela, mandando aí quase 30 amperes por 40 volts e funciona perfeitamente no sistema de 24 volts. No momento a fiação que eu estou utilizando aqui é o 6 milímetros comum. Quando vocês utilizar um cabo desse, que é um cabo comum mais barato, ele funciona perfeitamente, só que você tem que proteger ele do sol, viu? O ideal é que você utilize ele, se for ficar exposto ao sol, dentro de conduites, que aí você tem a proteção do sol para não queimar a parte isolante dele. Do mais, o condutor cobre dentro é muito bom, fazendo todas as conexões com os conectores de vidro, que tem proteção IP67, com borracha, você vai garantir aí a eficiência no seu sistema. Lógico, se tiver dinheiro para gastar e quiser comprar um cabo solar, que tem uma proteção de capa maior aí para o cabo, uma durabilidade maior, beleza. Mas não tendo, dá para funcionar aí tranquilo com os cabos de 6 milímetros comum. Queria só fazer essa atualização para vocês, que a gente tirou, retirou aí do sistema as duas placas que estavam ligadas, vamos associar mais uma, funcionar com três e também vamos montar outro string com as outras placas menores, que são três de 150 em um string, com três de 160 em outro string. Vão ser seis placas pequenas, de 150 a 160 e três placas grandes de 335 watts. Somando as duas aí, quase 2 mil watts em placa, quase isso. Dá para movimentar muita coisa aí. Em breve eu vou mostrar para vocês o novo telhado que a gente vai colocar elas e fazer toda a instalação aí do zero. Veja onde é que ela estava agora. Ela estava ali naquela estrutura de metalon. A gente deixou a estrutura, porque alguém pode depois querer utilizar também. E as de 150 a 160 apenas encostada aqui na laje. Não estava fixada, tá? Só amarração por baixo, com a fiação. Não esqueçam que estamos aí em semana promocional. Muitos inversores com estoque Brasil e um preço muito bom aí no Black Friday do Aliexpress, que é o 11 e 11 vai até hoje meia-noite. Sem contar inversores, bateria, Life P4 105 amperes, preço muito bom. Estou deixando aí na descrição do vídeo e o link com desconto para todas as promoções. Além da lista completa, tem um link aí de todas essas promoções. Dê uma conferidinha aí. Dê uma conferidinha aí.